Brincando marcha o menino de hoje, lutando marchará o menino de amanhã. Crianças despreocupadas desse Brasil menino, cujas glórias dão de colher os homens grandes que dominarão o Brasil gigante, esse Brasil grandioso que eu canto, que as crianças da casa de Lázaro felizes cantarão numa esperança de vitórias e de alegrias. Música Criança feliz, que vinha cantar, alegre falar que eu sou infantil. Olha, bom Jesus, pra todos vocês, olha aí as crianças do nosso Brasil. Criança feliz, que vinha cantar, alegre falar que eu sou infantil. Olha, bom Jesus, e a todos vocês, olha aí as crianças do nosso Brasil. Crianças com alegria, falo um bando de andorinhas. Criança feliz, que vinha cantar, alegre falar que eu sou infantil. Criança feliz, que vinha cantar, alegre falar que eu sou infantil. Olha, bom Jesus, que a todos vocês, olha aí as crianças do nosso Brasil. Crianças com alegria, falo um bando de andorinhas. Criança feliz, que vinha cantar, alegre falar que eu sou infantil. Olha, bom Jesus, que a todos vocês, olha aí as crianças do nosso Brasil. Criança feliz, que vinha cantar, alegre falar que eu sou infantil. Olha, bom Jesus, que a todos vocês, olha aí as crianças do nosso Brasil. Bom Jesus.